Pode entrar, uma salva de palmas pra minha amiga querida, Laura Fechato! Maravilhosa! Ah, meu Deus! Ela é linda ou não é? Eu não sei nada disso. Linda, você tá linda, você tá maravilhosa. Olá, início do programa, amei, deixa eu dizer, você perguntou assim, será que o Siqueira tá orgulhoso? Com toda certeza, o Siqueira tá orgulhoso demais, não só o Siqueira, como todo o Amazonas tá orgulhoso de você, meu amor! Obrigada, amiga! E esse parece que é o poder mais bonito, né? Olha que coisa linda, tem mulheres assim no alerta. Amiga, tu vai me ajudar a apresentar hoje o alerta? Tu vai? Quando falou assim, vai ajudar, minha gente, eu não vou ajudar em nada, só vou atrapalhando esse negócio aqui. Vai sim, vai sim. Sem contar. Ela vai apresentar comigo hoje. Eu já tô sabendo que os meninos já querem umas tapinhas, não, você tem que cancelar, então eu tô aqui pra isso. Querida patroa, a patroa chegou pra botar a hora aí na casa, meu amor. Ei, Laura, vem cá, vem cá, vem cá. Meu amor! Vem cá. Vem cá, Laurinha, vem cá, porque eu tenho certeza que todo o Brasil quer saber também, quer notícias do nosso grande Siqueira Júnior. Quem tá acompanhando a gente, né, Sissi? Tá linda, né, Sissi? Tá maravilhosa. Eu te amo. Amiga, como é que tá a Siqueira Júnior? Por favor, em primeira mão, fala com todo o Brasil. Graças a Deus. Está tudo bem, está se recuperando, está em casa, que é o mais importante, que ele falava muito. Ai, meu Deus, será que eu já vou voltar pra minha casa? Vai, voltou pra casa, está em casa. E graças a Deus, está tudo tranquilo, está se recuperando, está fazendo fisioterapia, que todo mundo sabe. Eu vou tentar exipar mais ou menos a história, tipo, Siqueira teve um ato de severa, e aí teve que ser entubado por conta dessa infecção, por conta de ser entubado e ficar muitos dias em sedação por conta do tubo. Então, assim, ele teve, muitas pessoas, ai, Laura, por que ele tá tendo que fazer a fisioterapia? Minha gente, quem fica sedado, muito tempo na cama, os músculos, eles param, ele literalmente para. Então, assim, ele tá tendo que fazer a fisioterapia por isso, mas graças a Deus, está tudo bem. Os médicos, maravilhosos, tenho que agradecer o Santa Júlia, tenho que agradecer o Adventista, o Dr. João Maravilhoso, que tá, assim, fazendo um trabalho incrível. E todo mundo sabe que, além de nosso médico, ele é nosso amigo. Então, assim, super aberto, super tranquilo. Explica a gente tudo direitinho. Porque, assim, eu acho importante. Às vezes, eles ficam falando uns termos técnicos, assim, eu falei, ó, ajuda aí que eu não tô entendendo nada. E aí, ele vai lá e explica, ó, Laura, vai acontecer isso, aquilo, aquilo, outro. E aí, a gente, é o que a gente tenta passar pra vocês que tá tudo bem. Por isso que, muitas vezes, as pessoas, ai, Laura, dá uma informação, dá uma informação. Minha gente, muitas vezes, de um dia pro outro, não muda nada. A gente só tá esperando, tipo, ele fazer uma fisioterapia, ficar melhor. E por aí vai. E não se preocupem, logo, logo, ele está aqui. Eu já ia te perguntar isso. Vem cá, Laurinha, vem cá. Eu já ia te perguntar isso. Existe uma previsão pro nosso Siqueira voltar? Ainda não. Siqueira Júnior voltar? Porque ele ainda não teve alta definitiva. O doutor João Guilherme ainda não deu alta definitiva pra ele. Mas, assim, todos os procedimentos, eles fazem, tipo, uns... Como é que eu chamo? Como se fosse um... Deixa eu tentar explicar. Como se fosse um protocolo. Todos os protocolos a gente está seguindo. E aí, depois que acaba... Aí ele vai dar alta definitiva. E o Siqueira, como é que ele tá? Ele tá naquela expectativa? Ele tá, com certeza, ansioso pra voltar, né? Tá, ansioso. E ele ficou muito preocupado, porque ele falou assim, Ai, meu Deus, será que eu vou voltar a fazer meu programa? Falei, vai, vai sim. Vai sim, vai sim. Já se derrubou o tempo todo. E a gente precisa também enaltecer também o trabalho dos meninos que estão vindo aqui, representar o Sissi, substituí-lo, né? Porque não é fácil de ser... Ele tá bem feliz, viu? Ele tá super. Você segurar um programa, né? Que é a cara do Siqueira Júnior, né? Você segurar um programa com toda aquela pressão, com toda aquela carga emocional, porque todo mundo, a equipe inteira, ficou extremamente preocupada. Foi um tremendo susto que o Siqueira, que essa queda, digamos assim, do Siqueira, causou na gente. Luiz Rodrigues. Maravilhoso. Maravilhoso. Um parabénsão pra você, Luiz Rodrigues. Lá em casa do nosso mundo é bom dele. Ei, nosso irmão de oração. Querido, querido. Alex Costa também, Mayara Rocha, Emanuel Cardoso, todos esses que estão passando por aqui, pelo alerta, em nome do Siqueira Júnior. É, o Siqueira não tá aqui pra agradecer, mas a gente tá aqui e já agradece, assim, com o coração, assim, explodindo de alegria, de vocês poderem fazer isso na ausência dele. Exatamente. Laura, e pra mim, é um prazer, uma honra muito grande dividir esse momento especial com você. Você sabe que eu li um dia das mulheres. Ela é muito maravilhosa, minha gente. Ah, eu posso contar uma particularidade? Claro. Por favor. Ah, é engrossado, não é nada. Eu não gosto, não gosto de falar. Ah, eu vou falar. Um dos neurologistas que tomou conta dele foi o irmão da Nayandra. E aí, é um engraçado, não é nada, né? Tipo, ah, lindo. Doutor Robson Amorim, tá? Por favor, neurologista. Neuro cirurgião. E aí, um deles, quando... Aí, ele entrou, foi super categórico. Olha, estou cuidando dele, assim, acionçado. Falou tudo que precisava falar do quadro em si. Aí, ele falou assim, é... Eu não sei se você sabe. Todo assim, gente. Eu não sei se você sabe, mas o irmão da Nayandra, na hora eu... Ele ama muito ela. E esse rostinho, eu queria que ele tivesse acordado pra ver esse rostinho. Porque eles são iguais, idênticos. Como diz o Júnior, no maquiador maravilhoso, que me maquiou, por sinal, hoje. Meu rei Júnior, daqui a pouco vai estar aqui com a gente. É. Aí, ele disse assim, é um Nayandro. Não é? Não é, né? Aí, eu falei, aí, eu falei, ah, ele ama muito, eu sorri, mãe. Vocês sabem mesmo que ele ama muito você. E tem um carinho de pai pro Siqueira. Siqueira, vocês, toda a família de vocês, né? Aí, agora, a sua família. Exato. Vocês me ajudaram num momento muito difícil da minha vida, um momento como todo mundo passa por altos e baixos. E a família do Siqueira, você, vocês estavam todos lá. E agora, eu puder dizer a mesma coisa que a sua família ajudou a minha. E agora, a minha família abraçou a minha. Você não tem a sua, a minha alegria. E assim, eu fiquei realmente, eu chorei, eu falei, ai, ela ama muito, eu queria tanto que ele tivesse acordado pra ver o seu rostinho, pra ver o quanto você parece com ela. E pra ver, porque é interessante que as pessoas, é... Por exemplo, o doutor João era o seu amigo, e aí era interessante. Quando ele chegava, você já ficava mais tranquilo. Então, assim, só em ver um rosto. Familiar, você já fica mais tranquilo, mais aliviado. Você tá em casa, né? Você se sente em casa. Você fala, caramba, que legal. Mas é isso. Laura, como sempre, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo, tá? Vamos embora, vamos seguir o programa. Agora a gente vai seguir o programa. Vamos lá, Andréia, essa parte que ela tá melhor. Não, querida, não, vem cá. Não, você vai agora chamar a próxima matéria, vai, vamos lá. Vai, 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 tu vai. Vai, vai, Cici, ó, Cici, é diretamente pra você essa. Você vai lá, vai, amiga. Não existe, não, isso. Isso que você já vai lendo comigo. Olha, Cici, que você ainda nem paga. Quando você fica nesse ano, Laura, você vai lá pra ajudar ela, Andréia. Hoje a Laura é apresentadora aqui, viu? Dominando o espaço do grande Siqueira Júnior. Deus do céu. Vai, amiga. Assim, né? Tá tudo aqui. Tá tudo aqui, eu tô contigo, vai. No Mato Grosso do Sul, a polícia civil apreendeu quase duas toneladas de droga e fechou dois depósitos. Quase quatro pessoas foram presas. Jorge e Brum, conta pra gente. O RedeTV Plus tá com uma novidade exclusiva pra você. Se liga só. Já pensou ganhar 50 mil reais fácil assim? E não é só isso não, viu? Agora mesmo você que é assinante RedeTV Plus vai concorrer a uma panela Family Size. Aê! Agora é contigo, Laurinha. E pra ganhar, basta ser assinante do RedeTV Plus.com.br. Aponta a câmera pro celular, aponta pra onde? QR Code. Aqui. É pra esse lado aqui, ó. Aponta pro QR Code. Ó, vocês estão preparados? Uh! Foi bom, foi bom. E você tem que capturar E prêmios incríveis você pode ganhar Boa sorte! Captura, 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 captura O QR Code. Capturou e ganhou! Captura, 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 captura O QR Code. Capturou e ganhou! Bora, Laura, bora, Laura. Captura, 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 captura O QR Code. Gente, você, depois dessa, a gente vai pro RH. Capturou. Capturou! Parabéns! E ainda hoje tem mais prêmios pra você. Daqui a pouco tem outro QR Code, né, Laurinha? Valendo. Valendo o nosso prêmio mais desejado. O que que é? O que é? O que é? O que é? É uma hand prize, lá. O que é? O que é? O que é? É uma panela hand prize. a fritadeira elétrica mais famosa do Brasil fiquem ligados assine redetvplus.com.br calma que eu tava nervosa em fazer valeu Gi então, hoje ele falou que tem né então a gente não podia deixar de falar de UpV hoje tem meu Deus adoro a gente precisa seguir bora bora falar de coisas sérias bora falar de coisas sérias respira respira eu vou ser mal porque a Ana não tem condição não no Paraná meu Deus do céu só não é nem levar da série aqui só porque os vai ter no Paraná mega operação da polícia civil prendeu vários agressores de mulheres Fernanda Batostela e olha Laurinha o alerta nacional tá chegando ao fim a gente já vai te despedindo por aqui Laurinha trazendo então essas boas energias do Siqueira Júnior aqui para o nosso alerta nacional Laurinha foi uma honra dividir esse momento com você agora Elenco vem pra cá vem pra cá vem pra cá vem pra cá Elenco Brasil muito obrigada por me receber aqui junto com a Laura muito obrigada também por vocês me aceitarem na casa de vocês muito obrigada a gente agradece feliz dia internacional das mulheres pra você que nos assiste ao vivo em todo o país muito obrigada pela sua audiência a gente vai seguir por aqui no alerta local e até amanhã beijo tchau vem aí o Reis TV News com Amanda Klein e Augusto Xavier arrasou 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 docinha docinha do Daniel Cancelado de um piseiro ele tem experiência e não dá exposição tá junto em cima um tremendo cinquentão quando toca o piseiro bota pra quebrar o coroa ainda tem muita lenha pra queimar não precisa de viaga pra ser homem se der mole ele tome come ovo de guadalho amendoim mocotol o coroa ainda solta a faísca pelo cipó ele tem carro importado mansão e no tubinheiro as minas viram quando ele chega no piseiro o coroa poderia descer o seu avô mas é o meu mas só conta que moezinha cuidar o que o coroa pega a dor vai vai vai